Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta no Among Us, onde a gente vai ser o controlador de mentes, galera. Eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe, né? Agora eu não me lembro. É, de fato, foi um dos primeiros que eu fiz. Mas estamos de volta porque tentei jogar de novo com isso aqui. Porque eu sabia que eu já tinha jogado uma vez, não lembrava quando. Mas estou tentando novamente, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo. Quem quiser ter chance de participar dos vídeos, estou chamando os membros lá no meu Discord. Então tem tudo aqui, o link na descrição, tá? Pra você se tornar membro ali, seja membro. E o link do Discord pra você ir pra lá e é por lá que eu chamo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora. Vambora então, galera. Eu e João Gui, beleza, seremos o controlador de mentes, galera. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue, né, dar um trato nessa partida aqui. Por quê? Porque é complicado. Temos um advogado, Rafa é louco. É o nosso advogado, meu advogado, inclusive, viu? Então beleza, beleza, tá ali. Temos o amaldiçoar aqui, né? E temos o mutar. Será que se eu cheguei... Ah, eu tenho que ir... Calma aí, calma aí que... Espera, espera, espera. Ai, quem que tava ali? Pera. Gente, o que é confuso? O que é confuso? Anastasia é trabalhador. Onde? Vermelho, hein? Mano, do nada eu apareci em cima do corpo. Mas foi o verde que reportou. É recomendável matar ou votar no Anastasia, galera. Não, 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 não. A última vez que eu vi foi na navegação. Eu tava ali perto das comunicações. Mentira, gente, eu matei. Não, não. Nem vem Anastasia, nem vem. Eu vi o Eric passando por lá mesmo. Tá, beleza. Jester nada, mano. Anastasia é trabalhador. Eu estava nos escudos e aí do nada eu apareci em cima do corpo. Acho que dá pra ir skip aqui, né? Dá pra ir skip. É, eu vou skip. Mano, mas calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Gente, o que eu fiz, gente? Eu matei o... Eu matei o impostor. Pera. Calma aí, calma aí, galera. Barra R. Controlador de mentes. Vamos lá. Pode controlar outros jogadores enquanto não usa metamorfose. Quando ele se mata morta, depois de controlar o jogador qual foi controlado, o jogador mais próximo... Meu Deus do céu, a tradução tá ruim. Tá difícil de entender. Tá, vamos descobrir na prática, galera. Porque, assim, eu amaldiçoei uma pessoa e aí eu me transformei. Mas amaldiçoar faz o quê? Amaldiçoar faz o quê? Eu acabei matando o próprio amigo, galera. Matei o próprio amigo. Calma, eu vou tentar... Ó, o name tá ali, ó. Vamos ver se ele vai usar o duto? Não, ele tá aqui. O ícaro tá aqui, beleza. Ó, ele usando o duto. Ele usou o duto. Tá. Vamos na calma. Vamos na calma aqui. O Anastácio... Mano, fazendo todas as tasks ali, né? O bicho tá 8 barra 20. Ah, é, esqueci de amaldiçoar, né? Tá. Deixa eu entender aqui. Tá, ó. Pera aí, calma aí. Eu vou me transformar aqui, ó. No name. Ah! Tá, não fui eu. Tá. Opa! Ih, temos o deus vivo! Temos o deus vivo ainda também. Onde? Heavy name. Hum, será que é ele? Será que é ele? Ele pode ser, né? É, de fato, o name usou o duto. Eu tava lá no reator. Você veio do storage. Ó, o ícaro confirmando. Jester usa... Jester usa... Deixa eu dar uma olhada aqui. Barra... Jester. Não. Palhaço. Não pode usar os dutos. Ok. Então, name não é Jester. Jester não pode... Votei nele. Votei nele. Já votei. Já votei. E já votei, né? Porque... Eric entrou junto com o ícaro. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou esquivar. Não, não... Não tem... Não tem chance. Jester não usa duto. Jester não usa duto, galera. Então, se você ver alguém usando duto... É, galera. Tá aí o counter. Skipa, então. Deshabilitei. Deshabilitei. Eu acho que é legal, né? Porque daí, quem a gente vê usando duto, a gente já tem certeza que não é Jester. Eu acho que é bacana. Me convém, né, Anastasia? Desgranhando. Ó, dois votos no name. Quatro skip, mano. Cara, o Anastasia tá quase na metade. Tá 9 barra 20. Tá, beleza. Eu preciso entrar em ação, né, gente? Preciso entrar em ação aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Por que o tempo de cooldown de mutação tá em um segundo, gente? Quem que faz esse tipo de coisa? Quem que faz esse tipo de coisa? Mano, pior que eu não vou dar conta de tudo, gente. Eu não vou dar conta de tudo, não. Trancou tudo. O que é isso? Tá. Ativei ali. Coloquei nele ali. E aí? Nem. E aí? Tá lá, gente. O quê? Me fizeram matar o vermelho. Onde? Gente, calma aí. Ele tava junto? Eu tava na Mad Bay. Eu saí agora do reator. Não tava junto, não. Eu tava sim, Anastasia. Mentira, porque a porta tava trancada. Eu tava fazendo... Só se você foi pelo duto. Não, 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 não. Eu tava bem na porta quando reportaram. Quem que é o meu advogado? Eu já tô esquecendo quem que é, né? Eu esqueci quem que é meu advogado, gente. Será que eu matei ele? Tem chance de eu ter matado ele, né? Eu não tô controlando direito aqui a galera, então... Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Eu já nem sei o que eu tô fazendo. Vamos lá. Quem eu amaldiçoar, morre. É isso? Mas naquela hora eu amaldiçoei alguém. Não morreu, né? Por isso que eu tô sem entender. Vou só botar o reator. E eu não posso me transformar na frente da galera também. Não posso só usar a minha função e pronto. Anastasia... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nem me reportou. Onde? Mad Bay. Ah, mano. Mas eu vim de cima, cara. Pera aí. Você viu como? Se eu não te vi. Eu nem entrei na Mad Bay. Mano, o name tá arranjando pra cima de mim. Pode tirar o name. A gente não se viu. Não tinha como ele me ver. Só eu botei nele. Só eu botei nele. Mano, a gente não se viu, galera. A gente não se viu. A gente não se viu. Ele é o palhaço? Era o traidor! Ele era o traidor. Por isso que ele tava insistindo. Por isso que ele tava insistindo. Ele sabia que era eu. Ele sabia que era eu, cara. Deixa eu só... Deixa eu só entender como que eu faço aqui a minha função, gente. Eu não tô entendendo. Eu amaldiçoo um, aí... Aí eu me transformo em outro. Alguém morre perto. Tô tentando entender. O problema é você matar o trabalhador, né? Trancou aqui... Trancou a cafeteria. Opa! Cadê alguém? Cadê alguém? Mano, tem ninguém aqui, gente. Pra botar o reator. Ó, beleza. Beleza. Fiz. Vou me trancar aqui. E agora a gente vem aqui, ó. Ícaro. Alvo morreu. Que alvo que morreu? Que alvo que morreu? É outra pessoa... Pera, o I... Tá. O Ícaro deve ter matado, certo? Onde? Pera aí. No reator, certo? Na DM? Opa, que tudo não tava trancado no reator? Porque o motor inferior trancou. Achei que o superior também. Acabei de ver ele vivo. Anastácio já votou por quem, mano? Pra ele independente. Meu Deus! Tira agora. Tira agora. Senão o trabalhador vai ganhar. Meu Deus, ele vai ganhar. Pera, Penny. Tu votou em quem? O Anastácio! Meu... Ícaro. Ícaro. Vota Penny. A gente precisa tentar ganhar agora. Votou. Beleza. Olha aí. Eu sabia que o Anastácio tinha votado Skip. Porque não faz sentido. Então a gente tirou... Mas, mano, como... Como... Não vai ter como, né? Era o Imortal! Não tinha como matar ele. Pera aí. Aqui... Aqui... Moeou, né, gente? Aqui moeou. Ele vai fazer uma task só. Que task você tá fazendo? Mano, se for... Acabou. Mano, que ódio, cara! Que ódio, mano! Faltou muito pouco, cara! E vamos de novo, galera! Eu e Rafa é louco! Vambora! Amaldiçoe os tripulantes! Vou tentar. Vou tentar, né? Porque tá um pouquinho complicado. Já vou começar sabotando. Só pra gente já ter aqui uma... Né? Uma tranquilidade aqui no começo. Tenho que ver as coisas que a gente tem. Trabalhador... Deus... Tem que esperar na votação, né? Beleza? Quem que consertou comigo aqui? Nicolati. Fechou. Ó o vampirão ali, ó. Amaldiçoei. Amaldiçoei. Me tranquei aqui em cima. Vou atacar aqui, ó. Anastácio. O alvo morreu. Show de bola. Miguel! Pá! Tamo junto. Tamo tranquilo. Tamo sereno. Fazendo um fiozinho. E agora a gente vem pra cá. Ó, o Vitinho usoduto. Quer dizer que ele não é Jester, galera. Vitinho usoduto. Então qualquer coisa, temos como acusar. Nem. Pá! Ok. Tudo certo. Tudo certo. Tava aqui trancado. Ninguém viu nada. Opa, Fion! Rafa é louco. Vamos embora. Ih, ele não matou ninguém? Onde? Deixa eu ver uma coisa aqui. Arque. Ok. Não temos Deus. Beleza. Eu vi uma bolha laranja. Tem o Anastasio. Vamos lá. Eu matei o cara no corredor da DM. Vou falar aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Vitinho usou duto. Então ele não tem como ser o Jester. O palhaço, né? Então vamos embora. Sou engenheiro. Pior que metamorfado. Eu não posso, galera. Eu não posso me transformar. Fazer a transformação. Perto da parede, cara. Eu esqueço disso. Eu esqueço disso. Não, mas vou falar aqui, ó. Mas, gente. Eu não tava... Não, não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. E não temos advogado também, né? Skip. Fui skip. Beleza. Ó. Tive um voto. Será que temos o localizador? Pode ser que tenha o localizador, né? E agora marcou eu. Sabe por onde eu vou passar, né? Sabe por onde eu vou passar. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui o que a gente faz, ó. Vou trancar ele ali. Caramba, mas trancou tudo aqui. Ixi, trancou. Eita, um, dois. Ixi, trancou tudo. Não trancou segurança. Tranquei agora. Só pra completar. Mas aqui, ó. No corredor da DM não tem nada, gente. Não tem nada. Maltou ele ali. Opa, vai ser o momento agora. Vitinha. E agora? E agora? Dois mortos. Onde? O controlador de mentes me pegou aqui. De de mentes. Ixi. De de mentes. Matei do nada. Eu tava com alguém ali no storage. Quer dizer, passei por alguém. Eu vi bolha laranja no depósito e o Anastasia foi de F. Uai, mas quando você viu, tinha o Anastasia ainda. Tinha o Anastasia ainda quando ele comentou. Eu sou a função do fantasma. Me expulsa que eu mato. E agora? Botei no name. Três skip. Cara, mas aqui tá perigoso ainda, né? Se o Reginaldo for o fantasma que mata, o fantasma vingativo, não é uma boa tirar ele não, né? Não é uma boa tirar ele não. Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Tá, então pelo menos eu amaldiçoei o, né? O name, aquela hora lá. E aí eu me transformei nele. E aí parece que fez efeito. Vamos procurar mais alguém. Hum, então eu não vou matar o Reginaldo, então, né? Talvez eu tenha que controlar o Reginaldo. O que ele vai querer? Palhaço não aperta botão, né? Como assim? Lógico que aperta. Pera aí. Ah! Entendi. Bom, eu vou skip, mas... Aqui deu ruim, né? Nossa, mano! Quem... Putz, grila! Quem que poderia ter botado skip ali, né? Ah lá! Fantasma assassino. Ih, galera, agora deu ruim. Agora deu ruim. Porque eu acho que daí... Se eu entrar no duto... Não vai contabilizar, né? Sabia! Eu sabia que ele ia vir me matar, cara! Eu sabia! E agora tá na mão do... Eita! O Miguel é traidor! É por isso que ele está me acusando. Olha lá! Fui muito pelo fantasma, mano. Certeiro, né? Certeiro! Tá, vamos lá. O Rafa, ele tem chance aqui ainda, cara. Tem chance. O Neymar, ele é médico. O Miguel é traidor, mano. Mata o Miguel, vampiro. Bom... Vai tirar o Rafa. Mas daí o Miguel vai ganhar, mano. Pode tirar. Não, porque... Vota skip, Rafa! Não! Era só votar skip, cara. Não, mas agora... Pegou aqui, né? Miguel é traidor. Finaliza. Ele finaliza agora. Ele não quer fazer a luz, olha lá. Não quer fazer a luz. Ele tá segurando. Daí ele sai pra carregar o cooldown. Matou. Tá vendo? Estáis vendo o que acontece, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero que você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.